a respeito dos bloqueios, das manifestações que acontecem não só em Franca, mas também em todo o Brasil. Aliás, nós temos imagens, né, porque os manifestantes, eles mudaram, né, o local agora até um ponto que permanece em frente ao tiro de guerra na Vila Aparecida. Já nesta tarde de quinta-feira, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estavam no local com faixas, como você está vendo aí, pedindo intervenção federal. Com estoque de água e alguns alimentos, pessoas com bandeiras e camisetas do Brasil fizeram uma espécie de acampamento na calçada do tiro de guerra, até mesmo com uma tenda. Segundo um dos manifestantes, o plano é ficar durante 24 horas no local. Além da faixa de intervenção federal, há cartazes repudiando também o comunismo.